O IBGE começou um levantamento sobre o impacto da Covid-19 na população brasileira. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos tem os detalhes pra gente. Igor, bom dia. Bom dia, Renata. Bom, a pesquisa foi batizada de PNAD-Covid. O objetivo é investigar a ocorrência do novo coronavírus entre os brasileiros e os reflexos da doença no mercado de trabalho. Esse levantamento será feito exclusivamente pelo telefone em mais de 193 mil domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todo o país. As entrevistas duram em média 10 minutos. Esse trabalho vai ser muito importante, já que vai repassar ao Ministério da Saúde, por exemplo, informações sobre o número de pessoas que tiveram sintomas, se elas procuraram algum hospital e como foi o processo de recuperação. O objetivo do IBGE é divulgar os primeiros resultados ainda no mês de maio e ir atualizando semana a semana, sempre às sextas-feiras. Renata. Obrigada, Igor, pelas suas informações direto do Rio.